Então galera de filme, estamos aonde? No cinema, claro, evidente, no frio de menos 11 graus. Não sei se dá pra vocês verem a fumaça aí, eu só vejo geralmente quando faço a edição do filme, ou da filmagem, melhor dizendo. Então hoje tá pra quê? A super grande estreia do quê? Do Star Wars. E claro que Dan veio pro cinema, mas não veio assistir Star Wars. Esse é o segredo, porque Dan, você não é fã? Sou muito não, tem que assistir um pouco, mas é um dos meus filmes prediletos, eu assisti dois filmes, e depois que a gente for andar, vou passear, aí eu vou mostrar a vocês quais filmes que eu vou assistir, mas no momento eu só vou entrar pra ver, porque tipo assim, eu sei que no Brasil, a pré-estreia foi ontem, que é engraçado, tem certos filmes no Brasil, que a pré-estreia antes de chegar aqui, a pré-estreia está hoje, realmente é aqui, ou começa hoje. Teve uma edição especial ontem no lugar, no centro de Boston, que é pra passar a noite toda e tal, opa, tá um frio, pessoal, você tem noção, eu tô sem luva, fica péssimo de falar. Mas então, então, vamos falar sobre o quê? Sobre a pré-estreia do Star Wars, e estamos aqui no cinema do MC, em Summerville, e claro que Dan poderia vir e deixar de vir no cinema, pra mostrar a vocês, eu tô tão assim, que eu tô gaguejando, porque minha boca tá tremendo de frio, porque você não tem ideia, tá? Falando no menos, menos 11 sem luva. Então tá, então vem, 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 que tá começando mais um de vídeos, aqui direto de Boston, pra vocês. Falou, pessoal, a pré-estreia do Star Wars. Hoje é super grande estreia do Star Wars, mas, pra quem é fã, não é bom. E aí Que bacana pessoal, tem pessoal vestido no filme. Que legal, estamos na pré-estreia do Star Wars, que estreia hoje, diferente do Brasil que foi ontem né, mas claro que a gente vai perder. Que legal pessoal, tem pessoal fantasiado aqui, até com a espada, mas claro que a gente vai ver. Vou mostrar, e na verdade eu vou assistir só amanhã. Fico morrendo, velho, vou ficar me olhando pra fazer filmagem, mas não tô nem aí. Então vamo lá pessoal, vamo dar um gira aqui ao cinema, pra mostrar pra vocês o que? Mostra ele aqui. Star Wars pessoal, exatamente, estreando hoje. Agora já fazer outro vídeo aí, pra assistir o Star Wars. E galera pode assistir agora. Então, deixa eu ir lá para o Star Wars, a ver quem vai passar. Vamos lá, vocês acham? Chansar, mas não. Vamos, vamos lá. Vamos lá. É o Jean-Claude Bárbaro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Amém.